Isso é Fluminense! É Fluminense! É normal! Mais um dia normal no Rio de Janeiro! Fala rapaziada! Meu nome é Vitor e hoje Fla-Flu decisivo pelo Campeonato Brasileiro. Nem dá tempo de se abalar muito com a eliminação aí na Copa do Brasil. Ainda essa semana, há poucos dias a gente foi eliminado aí pelo Corinthians e agora já estamos jogando mais um jogo decisivo. Um clássico que vale muita coisa e eu digo nem só no sentido da tabela, mas pra gente recuperar um pouco da moral, ou pelo menos diminuir um pouco da dor que foi essa eliminação. A gente matematicamente ainda briga pelo Campeonato Brasileiro. É importante estar pontuando contra o Flamengo porque é um adversário que está ali na nossa cola com a mesma pontuação. Então é aquele jogo que a gente fala que vale seis pontos, né? Porque a gente tira a possibilidade do Flamengo somar três e a gente somar três, então acaba ultrapassando eles ali. Você que gosta aqui dos vlogs no canal, já deixa o seu like, já se inscreve. Tamo junto aí, rapaziada que tá acompanhando. Já tô aqui no carro indo pra lá, vou tá gravando tudo pra vocês, as minhas reações, como é que vai se comportar a torcida do Fluminense no jogo. Então fica ligado aqui no canal. E a última coisa que eu tenho pra falar aqui no início do vídeo, rapaziada, é pra você se cadastrar lá na Casa de Apostas 1XBET. É a patrocinadora aqui do canal e por lá você consegue estar fazendo dinheiro extra aí, utilizando o seu conhecimento no futebol. Você pode estar usando o código promocional FLUBANCADA na hora que você estiver fazendo o seu cadastro pra ganhar um bônus incrível de 100% no seu depósito. Ou seja, depositou 50% sai com 100, depositou 100 que sai com 200. Já é uma moral bem grande aí pra você conversar a brincadeira. Não vai dar pra jogar nesse FLUBANCADA, mas joga no próximo jogo, né rapaziada? Já se cadastra por lá, clica no primeiro link, vou tá deixando aí no comentário fixado, tá? Só ir aí na aba de comentários, clicar no link, se cadastrar e vamos pra cima, meu parceiro. Já tamo indo aqui pro Maraca, quando eu chegar lá eu volto a gravar aí tudo pra vocês. É nóis! Bom rapaziada, viemos de carro, então foi bem seguro, já tamo aqui aos arredores do Maracanã. Encontrei com a rapaziada tricolor. Pra vocês pegarem, ó, como é que tá o pré-jogo por aqui. Galera já bebendo. Volta ainda uma hora pro jogo, vou ver se eu entro um pouco mais cedo hoje. O parceiro ali quer comprar camisa nova. Assim, queria desabafar aqui um pouco com vocês, que eu até esqueci de falar no início do vídeo, da dificuldade que foi pra comprar esse ingresso, pelo amor de Deus, rapaziada. Pra esse FLAFLU aí, a gente tinha que entrar no site do Flamengo pra conseguir fazer a compra. Por algum motivo, meu CPF já tava cadastrado lá, com uma data de nascimento inválida. Não consegui alterar a data de nascimento, não consegui comprar de jeito nenhum. Tive que pedir pra um amigo meu comprar no sócio dele pra poder me passar, porque ele não ia vir pro jogo. Além disso, a gente tem um valor absurdo aí, de 120 reais pra essa partida. Então, financeiramente falando aí, muitas pessoas já não vão ter a oportunidade de vir. E até por conta da nossa eliminação, o público hoje, o lado do Fluminense, provavelmente vai ficar vazio, rapaziada. Eu esperava, pelo menos, né, que a gente conseguisse encher o nosso setor. Mas devido a esses acontecimentos no site do Flamengo pra comprar, que eu, inclusive, poderia ficar de fora do jogo hoje. É a nossa eliminação na Copa do Brasil e ainda o valor, rapaziada. Vai ser difícil, mano. Mas enfim, rapaziada. Vamos curtir o pré-jogo. Vamos ver se a gente vence esse FLAFLU. Retrospecto é bom. Apesar dos acontecimentos, tô confiante. Então, vamos pra cima. Saiu a escalação agora. Vai o Paulista, permanece na esquerda. E aí, Matheus? Triste demais. Não dá. Vai morrer abraçado, hein? Vai. Vai morrer abraçado. Apesar do Caio Paulista. 2x0. 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 Hoje tem? Então, vamos embora. Apesar de tudo, o Caio Paulista permanece na esquerda. O que você tem a dizer sobre isso? Não, acho que ele vai viver hoje da sorte. Hoje vai? Vai cruzar o cano. Pô, se Deus quiser, mano. É, a gente tá jogando aqui, racionalmente falando, não é o certo a se fazer. Mas, espero que dê certo. Vamos embora. O dia hoje tá bonito, hein, rapaziada. Só uns golzinhos do Fluminense, pra ficar mais bonito ainda. Uns golzinhos do Fluminense, se não tomar gol também é importante, né? Porque se fazer e tomar, não adianta muito. Mas, vamos embora. É isso aí, rapaziada. Como eu falei, tô com o cartão aqui de um parceiro meu. Tem a fotinho dele aqui. Se o cara ali quiser questionar, vou falar que eu fiz uma harmonização facial. Mas, é isso. Tamo junto, hein, Marra? Valeu pela moral, meu parceiro. Se não, eu tava sem ingresso agora e não ia conseguir entrar, pô. Boa tarde. Boa tarde. Bom trabalho aí pra vocês. Obrigado. Tranquilo, tranquilo. Não reconheceram. Ué, valeu, Marraba. Obrigado, Marraba. Ninguém notou que a gente é diferente. Valeu, Marraba. Valeu, Marraba. Marraba, seu cara, a gente vai pra caramba. Pô, não, mas eu sou um pouco parecido, rapaziada. Sou um pouco parecido com ele. Irmão quase que gêmeo. Dá nem pra perceber a diferença. Aí, rapaziada, a camisa nova já sendo vendida aqui, também no Maracanã. A galera tá pegando aí. E ainda tem aquela promoçãozinha, tá? Da Under Armour. Cem reais as camisas da Under. Coleção passada e antigona. Quem não tem ainda, vale a pena. Cem reais. Já dei essa dica pra vocês no Instagram. Tô falando de novo. Vai ficar sem as da Under Armour. Você aí que não tem. E não vai aparecer mais, hein? Lembrando que vai sair vídeo essa semana no canal mostrando a camisa pra vocês, tá? Então fica ligado. Todos os detalhes. Se vale a pena comprar ou não. Vou tá mostrando lá pra vocês, valeu? Vambora. E aproveite. Sua torcida pede satia. Vamos! Para cima, flusão! Quer o quê? Gritar campeão! Vamos lá, veio o quê? Você não já tá kaufão! Vamos do direito, queretsing para a mover. Filipe Luiz arranca, tentou cruzamento para o Arrascaeta de cabeça afastada. Pressão Z do Flamengo, mas o Fluminense está sabendo sobre ele. É aproveitar a chance de fazer o gol. Olha a chance do Fluminense, Matheus Martins, Matheus segurou, Santos sol trocando. E aí? E aí? E aí? Amor igual meu sujeito 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 Tricolo! Veste! Soltango! Veste! Soltango! Veste! Tricolo! Veste! Tricolo! 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 Aleya** manager! Ruvio es esta. Tricolo! Tricolo! Jinija! Com ele, dominou o Martinelli, tentou o cruzamento, o Santos não foi, subiu pra tocar. Isso é Fluminense! É Fluminense! Trabalhou, trouxe pro pé esquerdo e tome levantamento pro Cebolinha! 2x1, gol do Flamengo. Não pensei que ia dar impedido, sei lá, mas acho que não tava não. Expulsou 2, não deu pra ver quem foi daqui, começou uma briga no campo, expulsou 2. Quem foi eu não sei. 8x8 em campo, tá? Eu nunca vi isso. 8x8, que loucura! Cala! 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 É normal, mais um dia normal no Rio de Janeiro. É normal, mais um dia normal no Rio de Janeiro. É normal, mais um dia normal no Rio de Janeiro. É normal, mais um dia normal no Rio de Janeiro. É normal, mais um dia normal no Rio de Janeiro. É normal, mais um dia normal no Rio de Janeiro. É normal, mais um dia normal no Rio de Janeiro. É normal, mais um dia normal no Rio de Janeiro. É normal, mais um dia normal no Rio de Janeiro. É normal, mais um dia normal no Rio de Janeiro. É normal, mais um dia normal no Rio de Janeiro. É normal, mais um dia normal no Rio de Janeiro. É normal no Rio de Janeiro, né? No Campeonato Brasileiro, tá? Pra quem não desacredita não, tá? Não? E aí? E aí, porra. Tem que espreitar que é fluzão, porra. Cadê o Elio? Tem que espreitar. Vambora. Vambora. Cadê? Olha o Eliozão, ó. O menino é em si, Ju. Tamo junto. Me segue no Instagram. VH Veríssimo. Valeu? Bota lá, bota lá. Vou botar. Vou botar não, hein? Se o campeonato todo fosse contra o Flamengo, né? A gente tava feito. Esquece. Esquece. Veríssimo é o cara. Vamo.